E na aula, diretamente de Alameda dos Anjos, começa mais um Fudirinhas News com Dudu Batonoldi e Pepe Petrobatula. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando mais um Fudirinhas News, número 16, o Edgar Davids que jogava na Holanda, mas no time da Juventus jogava com a 26. Não sei. Sim, Davids que era atacante no Ineleven, junto com o Roberto Carlos. Roberto Carlos era o primeiro a ser jogado com ataque que ele correu pra caralho. É verdade, e eu sou o Dudu Mastodonte. E eu sou o Pepe Pterodátil. Começa aí, Zorda, vamos para as notícias, cara. É, Alfa. Milagre, Palmeiras enfim vive boa fase. É um momento especial. É histórico. Eu tô muito feliz com a grande fase do palestra. Eu sempre botei fé, Palmeiras. Também sempre acreditei no palestra. Palestrão da Massa Khan. O palestrão da Massa meteu 4x1 no Guarani da Massa. Guarani vs Guarani. Quando a filial tá mal, a Matriz dá uma ajudada, né? Nesse caso, a Matriz deu uma ajudada aqui no Guarani daqui, né? Dá uma erguida. Ou agora, o Guarani é o Palmeiras no interior. Eu acho que ainda não. Eu acho que o Guarani tá fazendo cosplay de Palmeiras, tá caindo muito. É, cair faz parte da história do Palmeiras, né? Tem coisas que a gente não tira do âmago, assim. E o Corinthians? O Corinthians deu uma palmeirada. Deu uma palmeirada, perdeu pro Linense. Linense. Primeiro tempo o Corinthians jogou bem. Depois, segundo tempo, foi uma bosta. O Corinthians... Se bem que o goleiro do Linense catuou umas bolas lá em cima da linha, cara. Foi... Mas e o Corinthians sem o caço, hein? Coringão sem caço é igual o Claudinho sem bochecha de novo, né? O bicho pega, cara. Mas se bem que o goleiro não cagou no pau, não. É, mas quem vai jogar é o JC, não é o Danilo. O JC que está aí fazendo milagres há muito tempo na terra, né? É... Quem sabe esse ano não é o contrário. Entrou, saiu o caço machucado, entrou o JC pra ser campeão da Libertadores. Só que o JC não saiu machucado da última vez. O JC saiu machucado da doença que ele tem, né? É, braço curto, né? Braço curto. É Lacoste. Verdade. Garoto propaganda Lacoste. Jacarezinho. O Santos... O Santos passou fácil, né? O Santos meteu 4x0 no Barbanense, 4 gols do Nenê. Garantiu o segundo lugar ou ainda não? Muito lindo o Nenê, não, ainda tá fonte. O Nenê tá com cabelinho, que eu vou te falar, viu? O Nenê teve que... Bom, momento ego. Momento ego. Nenê cabelinho de saco queimado. Parecia o... Sabe aqueles cabelinhos de coquinho queimados, cara? Quando você queima um coco pra raspar antes? Tá parecendo, tá parecendo um saco chupado. Mas ele foi obrigado a deixar o cabelo assim, devido a muitas... Eu tenho pai cabeleireiro. Vou te falar pra você. Meu pai é cabeleireiro. E ele me disse o seguinte. O Nenê fez muita química no cabelo. Ah, aqui tá. Aí ele é obrigado a deixar um tempo sem. Então ele não pode fazer nada, nem alisamento. Porque o cabelo já deu, tá pechadinho. Nossa, mas o cabelo já deu alisado? É alisado. Não acredito. Ah, vou embora. Eu achei que ele tinha feito permanente agora. Ah, não. Ele alisou. E o Tricoflor? E o Tricolor deu também uma palmeirada. Deu uma palmeirada. Se bem que a fase do Tricolor não tá lá, essas coisas, né? Apesar de ser líder. Se bem que jogou com suas reservas, ao contrário do Corinthians que jogou com os titulares. É. E o São Paulo perdeu pro 15 Brasicaba, que se manteve na primeira divisão. Caiu o Guarani, caiu a União Barbarense. Mas pro São Paulo também não faz muita diferença, né? E sabe quem pode cair? Quem? O Mirassan. Mirassol? Tá nas ordens de abaixamento. Poderoso Mirassol vai cair? Pode cair. Mercado da Bola. Dedé decide e vai pro Cruzeiro. O Cruzeiro que nosso amigo Luiz fala que é mais desvalorizado que o Real, né? Lá da Espanha. É. Ele sempre faz essa mesma coisa. Vocês que acompanham o Pelada da NET, é exatamente isso que ele faz. Eu acho que foi um bom negócio pro Vasco, cara. Foi. Eu acho que foi melhor que aquele negócio do Barcos com o Grêmio. Foi bem melhor. Se bem que o Leandro que é bom. Ah, mas é empréstimo também. Veio o Léo Caragago também. E o Léo Gago foi na TV hoje. É sacanagem chamar o Caragago pra ir na TV, né, velho? É, tá embaçado. Enfim, 14 milhões. 14 milhões de reais. Dei reais. É. Pô. 5 milhões e meio de euros, mais 4 jogadores do Cruzeiro por empréstimo. Quem? O Elitão Paulista. O WP9. Voltou? Vai voltar. Acabou o ano vem, porque ele não quer jogar lá. Ah, tá. Porque ele não quer fazer os jogos que o time manda, entendeu? Apesar de ser empregado. Diego Renan também tá vindo. Já teve uma boa fase. E o Cruzeiro tá escolhendo entre Everton Ribeiro, bom jogador. Bom. O Vascão. Henrique. Ei, Santos. Esse é cansado. É. Pô, dê. Vê se não dá não. Deixa lá. Tá podre. Eu fico aqui pensando. O que o Cruzeiro quer, cara? Trazendo todos os caras do Vasco. Já veio quem, ó? Já veio o Fábio aquela vez. Era do Vascão. Mas o Fábio começou no Cru. Ah, mas tava no Vasco. Tava no Vasco. Quando se destacou, né? Vem o Diego Soso. Vem o Diego Soso. Vem o Newton Ducerina. Ducerina. Agora, Dedé. O que o Cruzeiro quer? Você vice-campeão carioca no máximo? É complicado. Se der, né? Já já eles tão querendo o quê? Falta água lá no Cruzeiro. Depois não sai por aqui. Vai acabar a água. Esse time não vai longe não, hein, Cruzeiro? Give me water. Fica esperto. Buemba, buemba, buemba. Muitas buemba. Pinter de Milão, que era o técnico Taiti. Taiti. Já tem pinta de europeu ou você acha que não? Para tu e para o tatu. A titibilidade vai ser titibiliacione. Titibiliacione. Titereida. Imagina ele com as mãos assim. Parlamu... Parlamoto. 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 Já pensou que era? Sai daí. Vai dar carinho no Jopinco. Imagina ele falando todas aquelas frases de efeito italiano. Vai ficar bonito. É. Não sei se vai dar certo. Não vai ficar bonito as entrevistas do Tite. É verdade. Mas você acha que ele está preparado? Eu acho que ele não deveria sair. Mas se ele sair, ele está preparadíssimo. Eu acho que ele vai estar mais preparado agora do que aquela época do Luxemburgo saiu. Do Felipão também. Do Real Madrid, né? Se vai dar certo, eu não sei. É capaz que ele tem um estilão meio italiano no time do Tite, né? É. Ele gosta de chegar para trás, né? Marcação forte, tabela. Ganhou de 1 a 0, tá ótimo. É verdade. Eu acho que na Itália ele pode dar certo. Quem sabe? Ele não pode ir para a Inglaterra, mas na Itália... Mas se for, no máximo daqui uns dois anos, ele já está no... Não digo mais. No cartanha da vida. Se ele sair do Corinthians, o Corinthians se desmantela. Aí vai voltar o mano. Volta o brother, né? Favela is here. Favela is here. Brother is back. How would fight? Treta no Grêmio, hein? Marcelo Moreno abre a boca de novo e fala bosta agora do Grêmio. E dessa vez o Marcelão Moreno falou bosta do Grêmio, hein, cara? É verdade. Primeiro foi do Palmeiras, agora do Grêmio, que é o seu time atual, que é pior. Chamou de time e o time do Grêmio eu fico revoltado com isso. O papo dele de novo falou que ano passado ele foi o maior goleador do Grêmio e agora não está tendo oportunidades. Ah, 22 gols, né, cara? É isso, é. Ninguém passou bola para ele. Marcelo Moreno desafiou qualquer jogador do Grêmio a fazer esses tantos de gols. O Barcos faz, acho. O Barcos faz. O Barcos faz, 27, no Palmeiras. No Palmeiras. Mas eu vou te falar uma coisa. Vou te falar para você. Vou te falar para você, amigo. Fala aí. Pepe, o seguinte, não gosto muito do Kleber, hein, o Gradiador. Mas ele foi presença. Representou. Representou. A classe defendeu os jogadores, foi contra o Marcelo Brown, falou que ele falou demais. Foi o desrespeito dos outros jogadores, do time, do técnico. Falou que ele foi cuzão. Falou bem com essas palavras assim, ó. Ele foi cuzão, filha da puta. Foi o desgraçado da merda. O cara é da Bolívia, naturalizado ainda. É um brasileiro podre. Podre. No máximo serviria para costurar aqui em São Paulo como escravo. Vê se pode o Kleber falar isso. Eu não concordo aí com essa parte do escravo que é pesada. É pesada. Mas o Marcelo Moreno foi cuzão e o Kleber foi presença. Ele merecia trabalhar por todos os que trabalham, ficar avisados aqui. Só por isso o Kleber já devia ter outra chance no Grêmio, que também estava difícil, né? Mas está recebendo. Está voltando, né? Está recebendo bem. Está voltando. Sem fazer nada. É, está louco. E aí eu ganho aqui em desconto, sentado no banco, fazendo fisioterapia. Chapeuzinho de gradeador. Verdade. É isso aí. Vem cá. Vem cá. Tragédia. Operário morre nas obras da Arena Palestra. Segunda triste, né? Mais uma segunda triste hoje. Mais uma. Mais uma segunda triste para o torcedor palmeirense. Como diria Gugu. Muito triste. Muito triste. Muito triste hoje. Outro muito triste. Muito triste. O que aconteceu com a Arena Palestra? Deu um problema na obra lá. Como acontece em todas as... Teve duas vigas, cara. Duas. Duas vigas. Não foi a primeira. Foi a segunda que caiu. Segunda viga. Segunda viga caiu e acertou o pobre coitado lá, trabalhador. Acabou falecendo. Acabou falecendo. Acabou falecendo. Teve mais um que está gravemente ferido, mas é isso aí. Será que vai ter um segundo a morrer? Tomara que fique. Perigo, mas tomara que não tenha, né? Tomara que fique. Nenhuma vida vale uma queda. E até o estádio já começou bem do Palmeiras. Com a cara do time, né? Já começou, já caiu, mas... Isso é marketing. Até a coluna cai, cara. Está acabando mais um Futebol. 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 Voltamos semana que vem. Até mais. Tchau.